Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a situação que vem aí deixando todos muito perplexos, aonde especulações vêm de todos os lados e Bolsonaro manda remanejar recursos do orçamento secreto para cobrir outras despesas. Vejam só pessoal, será que Lula vai conseguir receber a sua faixa tranquilamente dia 1º de janeiro? Olha só, vamos entender a matéria aqui. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL, aonde ele enviou ao Congresso projeto que altera a lei orçamentária de 2022 e possibilita o remanejamento de emendas do chamado orçamento secreto para o atendimento de despesas primárias obrigatórias. O chefe do Executivo editou ainda decreto que faz ajustes na programação orçamentária de 2022. Olha só, essa notícia do Correio do Povo, tá bom? As emendas de relator da RP9 ficaram conhecidas como orçamento secreto, criticada pela ausência de regras claras para distribuição de recursos aos 513 deputados federais e 81 senadores. A medida de Bolsonaro foi anunciada pela Secretaria-Geral da Presidência da República nesta quarta-feira. O ato visa atender tempestivamente as despesas primárias que constituem obrigações constitucionais ou legais da União relacionadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2022. Argumenta ele, olha aí pessoal, será mesmo que vai dar tudo certo para Lula? De acordo com o comunicado, a medida tem como objetivo suplementar a reserva de contingência para assegurar o cumprimento do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas da União à inflação no ano anterior. Olha aí pessoal, o que você achou dessa notícia? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Esboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.